Estamos em Anápolis, Goiás, para falar sobre SUV de 7 lugares. Isso mesmo, a gente veio conhecer de perto o Tiggo 8 Pro. É uma nova versão agora do Tiggo 8 que chegou evoluído, hein? Evoluiu muito, viu? Hoje, Autoplay e Pajos Sarau Alto juntos para falar sobre esse lançamento. Vamos conferir. Para começar, na dianteira a gente tem faróis agora Full LED ainda mais eficientes. Eles conseguem agora um alcance não só de profundidade, mas também de largura maior. Ou seja, ele está mais eficiente e você consegue visualizar melhor a estrada à noite. Além disso, a gente tem novo para-choque e nova grade também aqui, com detalhes em diamante. A logo da Caoa está em mais destaque e também agora é espelhada. E olha só, Edson, teve mudança também aqui na traseira. Com as novas lanternas, a assinatura em LED, inclusive a assinatura dinâmica, ficou muito bonito também. A placa, que era aqui embaixo, sobe para a tampa do porta-malas. Falando em porta-malas, aqui temos muita capacidade de carga. Se você rebater aqui a terceira fileira de bancos, você vai ter quase 900 litros de capacidade no porta-malas. Bom, vamos falar agora do coração do Tiggo 8 Pro. Aqui embaixo do capô, capô que tem abertura bem tranquila, com amortecedores, uma facilidade, uma praticidade, né? A gente tem aqui o motor 1.6 Turbo GDI da Caoa, com 187 cavalos de potência, 28 kgfm de torque. Comparando com outros motores, com carros de 7 lugares, ele é o mais eficiente. Além disso, ele não teve um novo motor, o motor não é novo para essa atualização do Tiggo 8, mas está mais eficiente. Ele tem uma nova lubrificação, o deixou inclusive mais rápido, de 0 a 100 em apenas 8.6 segundos. Detalhe, acoplado a este motor, a gente tem um câmbio automático de 7 velocidades. Por falar em câmbio, a gente lembra de interior, e o Mário Sérgio mostra para a gente que tem muita novidade também, ó, lá dentro. Fala aí, Mário. Falando em câmbio, a manobra do câmbio aqui também é nova, está mais moderna, mais bonita também, para combinar com todo o visual do interior desse carro, que é realmente muito sofisticado. Outra novidade aqui também, são as duas telas, a do painel de instrumentos e a central multimídia, somando as duas, dá 24 polegadas e ela é curvada, muito mais moderna também. A central multimídia é compatível com a Android Auto e a Poker Play sem fio. E olha só o acabamento desse carro. Tem soft touch aqui nas portas, no painel também, tem aqui o material que imita madeira, couro também. O console é mais levado e dá aquela impressão que o carro está abraçando você. Tem também aqui as memórias, o ajuste do banco, banco elétrico aqui também, e os bancos realmente muito confortáveis, muito bonitos também, e um teto solar panorâmico. Ele conta com o carregamento de celular por indução, tem duas entradas USB aqui também, do tipo normal e do tipo C, para carregamento mais rápido. E olha só, o som é assinado pela Sony, que dispensa apresentações. O seu carro está programado para 30 km por hora. Certo. Olha, acelerou, ele acelera, você mantém atrás dele, atrás dele. Ele diminuiu a velocidade. Ele vai diminuir também. Vai diminuir também. Quando ele vai ligar a seta para a esquerda, ele vai sair. Entendeu? Ele saiu, você se mantém nessa faixa aqui, tá? Certo. E aí ele vai frear lá no outro, tá bom? Ele vai perder a referência. Ele vai perder a referência, vai acelerar. Mas aí vai ter outro obstáculo. Certo. Eu não estou acelerando nem freando. Aí ele já fez a leitura. E já foi diminuindo. E já foi diminuindo. Estou aqui sem acelerar e sem frear. Isso. É muito bom, né? É demais. Então aqui é uma frenagem automática de emergência. Exatamente. Ele vai até parar. Porque um carro de família assim tem que ter segurança, né? É. Então é bom testar esses recursos. Aí, ó. Mantenho aqui os 50? Ou os 60. Fica com o portão com os 100. Bom comportamento. Então, você vê que o carro não tem opção de carroceria. Já fizemos a segunda experiência. Agora foi o slalom, né? Então eu mantive uma velocidade de 55, 60. Cheguei em algum momento a 60. E a gente fez o slalom bem interessante, né? O carro realmente se comportou muito bem. Vamos para o terceiro agora. Pé lá embaixo. E ó, alerta. Então avisa quem vem depois do carro. Então vamos lá fazer agora o 0 a 100. Pode ser? Pode ser. Vai fundo também. E valendo. 57, 60, 70, 87, 95, 90, 100, 110. Acelera, acelera, acelera. Não dá uma freia. Mas ele segurou bem, né? Comportamento sensacional, hein? Conta aí, Mário. O que você achou aí da experiência? Muito bom. Viu, Edson Moura? Valeu a pena aqui o teste. Meu amigo Carlos, muito obrigado pela participação aqui nos dois programas. No Auto Live, o Pajustara Auto e também no Auto Play. É isso aí, Edson. Agora é com você. Pois é, Mário. E se você ver o preço de lançamento, ele fica ainda mais interessante. Muito competitivo. Muito competitivo. E a dica é o seguinte. O preço tem a ver com o nome do carro. É. Tem muitos oitos. Aí o preço promocional, 188, 1888, 88. Isso é um preço muito bom. E a gente pode até falar em questão de mercado, que é o preço que custaria um SUV compacto. Exatamente, com cinco lugares. Eles até fizeram um comparativo na apresentação, né? Que essa faixa de preço, o Tiggo 8 concorre não só com o outro principal concorrente, que é o Commander, que tem sete lugares, mas que custa acima de 200 mil. Venda direta ainda tem a partir de 198, enfim. Mas concorre também com os modelos de cinco lugares e até SUVs compactos, que alguns chegam, ultrapassam a faixa de 180. Então é uma excelente opção. Se você precisa de um carro de sete lugares, então precisa conhecer esse carro também, né? Exatamente. Edson Moura, mais uma matéria juntos. Juntos. Autoplay pode usar a auto. O melhor sempre. Autoplay pode usar a auto.